Se do lado de fora a movimentação era grande, lá dentro a cena não era diferente. Estão gostando da girafa aqui, por quê? Pescoção. O bicho que eu mais gosto é da onça. É, por quê? Feroz, lindo, principalmente a onça pitada. O elefante, eu gosto mais dele porque ele anda, ele anda, bebe, faz cocô.